Item de número 24, processo 48500-003029-2014, recurso administrativo interposto pelo ONS em face do alto de infração número 5 de 2015, também elaborado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da aplicação dos critérios para a entrada e operação comercial de reforços e ampliações de instalações de transmissão a serem integrados ao SIM. Relator, Diretor Reivi Barros, para isso também temos uma sustentação oral. No período de 12 a 16 de maio de 2014, a SFE realizou fiscalização no ONS para verificar os critérios e condições para a entrada e operação comercial de reforços e ampliações de instalações de transmissão a serem integrados ao Sistema Interlegado Nacional, de acordo com o que prevê a Resolução Normativa 454-2011. Na fiscalização foram registradas sete constatações, duas não conformidades, uma determinação e duas recomendações constantes do relatório de fiscalização 170. Isso parte integrante da notificação 0150, emitido pela SFE em 19 de setembro de 2014. Após análise da manifestação da recorrente, a SFE decidiu em 23 de janeiro de 2015, pela lavratura do autoinflação 05-2015, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 85.442,40. Em 11 de novembro de 2014, a recorrente tem posto tempestivamente recurso administrativo ao aludido alto. Em análise do juiz e consideração, realizada em 13 de fevereiro de 2015, a SFE reduziu a penalidade para R$ 71.245,98. Em 2 de 3 de janeiro de 2015, o processo termo distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Elusa Moreira, representante do ANS. Peço vênia para discordar da questão que foi colocada no tocante de que esse caso é semelhante ao anterior, embora foi tratado em bloco. Nós estamos diante de questões diferentes. No caso anterior, tratava de antecipação de uma prorrogação e entrada em operação, e nesse caso aqui não tem relação com antecipação ou com cronograma. O que aconteceu nesse caso é que o agente estava pronto para entrar em operação, pronto para fazer os testes, contudo, por fato, que não era de sua competência, por fato externo, ele não pôde realizar o teste. De forma que nós temos duas situações que são importantes distinguir. Uma é quando o agente não pode fazer o teste por culpa dele, aí é uma condição própria dele. E o segundo caso é quando ele está pronto, já atendeu os requisitos técnicos, mas por impedimentos de terceiros, ou até mesmo por restrição sistêmica, nesse caso apontada pelo ANS, ele não pode realizar os testes. Essa é a situação que a gente está aqui. Não é prorrogação nem antecipação de cronograma, mas sim de um agente que estava pronto para fazer o seu teste, mas que não pôde fazer por uma questão externa. Bem, e nessa hipótese, a gente também tem uma questão regulatória. A resolução 454, que estabeleceu em 2011, que estabeleceu o procedimento para a emissão dos TLs, ele determina qual é a condição para aquele que não pode fazer teste, nem em razão de um fato de terceiro, como é que se daria o tratamento para essa questão. Contudo, a resolução, ela não trata, ela não é clara quanto ao tratamento a ser dado na hipótese de impedimento de terceiros. Ele não fala, ele só fala, então, somente que após 30 dias, se não for possível fazer o teste, o agente pode fazer o pedido, então, do TLP. Mas não trata, ao contrário, dá uma ideia pela fiscalização da ANEL, foi identificada que a ANEL está dando um tratamento igual para situações diferentes. Aquele que não pode fazer o teste por culpa que não é dele, para aquele que faz o teste que não tem nenhum tipo de restrição. Bem, nesse sentido, mais uma vez, a INES, como de costume, fez consulta, conversou com a ANEL, como os senhores sabem, toda vez que sai uma resolução da ANEL, a INES é obrigada a rever seus procedimentos de rede, nesse momento, começa toda uma interação com todas as superintendências envolvidas, e começou a tratar o tema. De forma que, em 2012, a INES encaminhou a revisão do procedimento de rede, que é uma obrigação, inclusive, da ANEL, que é imposta pela ANEL, e nessa revisão, quando fez em conjunto, tratando o assunto com as superintendências envolvidas, foi colocado, então, que, nesse caso, como não é culpa do agente, a data do pagamento retroage a data do pedido dele, uma vez que ele não deu causa ao atraso do teste. Com isso, a gente ficou surpreso quando recebeu a fiscalização, e que demonstrou, se manifestou no sentido diferente do que já havia sido discutido com a ANEL, e até mesmo previsto no procedimento de rede. Importante ressaltar também que, desde 2012, esse procedimento de rede ainda não foi aprovado, e essa questão está sendo tratada direto com a superintendência, e está sendo agora tratada, depois da fiscalização, caso a caso. Bem, e finalmente aqui, quanto à questão da multa, só já falei no outro processo, não vou repetir, mas é só para trazer duas questões aqui, é que, pelo que vocês podem verificar nesses dois processos, e em outros processos, quando tem alguma não conformidade no INS, ou é por dúvida da interpretação, e a gente tem melhorado cada vez mais esse relacionamento com a ANEL, esses casos são de 2008, de 2009, a gente tem melhorado, feito consultas, tentado estreitar aí essa relação, para que tenhamos, assim, a clareza de como atuar, posto que o INS, ele é fortemente regulado, ele só pode fazer o que está escrito lá, nos procedimentos de rede, e com isso que a gente entende que essa multa, ela acaba não tendo o caráter, considerando as não conformidades que a gente vem tratando aqui na ANEL. Quanto ao mecanismo de cobrança, o doutor Romeu não está aqui agora, mas todo o orçamento do INS é previsto no estatuto do INS, e o estatuto é uma resolução da ANEL, de forma que o INS não pode propor mecanismo para fazer cobrança, porque a gente estaria extrapolando a resolução da ANEL. E é por isso que a ANEL fez uma proposta de alteração do estatuto, criando uma receita à estação aumentária, que conforme eu já falei, ainda não foi concluída, está sendo discutida, já fizemos contato, já fizemos contato, o relator, já conversamos com o assessor do relator desse processo, mas, de novo, entendendo que é necessário, ainda que a gente reforça o argumento contra a legalidade, é necessário sim definir um mecanismo que nós entendemos que tem que ser da ANEL, uma vez que a associação, ela depende de uma revisão do estatuto, e como é uma questão trazida pela ANEL, a gente precisa ir da definição da ANEL contra essa questão. É isso. O recurso administrativo preenche o pressuposto de admissibilidade quanto ao aspecto da tempestividade, e, portanto, será conhecido e analisado quanto ao mérito. Na tabela a seguir, são apresentadas as não conformidades identificadas pela equipe de fiscalização e as penalidades capturadas após análise de juízo de reconsideração. Então, portanto, nós temos a tabela que terminou, no caso, na reconsideração, a ANC1 foi considerada para advertência e a ANC2 foi mantida no valor de R$ 71.245,98. A ANC1 refere-se ao não cumprimento do prazo de cinco dias para a emissão dos termos de liberação parcial ou definitivo, além de casos de termos de liberação emitidos em data anterior à entrada em operação comercial e outros emitidos em data anterior à estabelecida no seu contrato de concessão de autorização. A SFE analisou 1.200 itens considerando TLPs, TLDs emitidos no período de janeiro de 2012 a abril de 2014, sendo encontrados os seguintes resultados. 23% possui prazo entre 0 e 7 dias, 44% possui prazo entre 8 e 15 dias, 18% possui prazo entre 16 e 30 dias e 15% possui prazo maior do que 30 dias. Concordo com a análise da SFE, em juízo e a consideração que converteu a penalidade na multa de ANC1 em advertência, argumentando para tal que a ONS não havia sido autuado por idêntica infração nos últimos quatro anos e que as consequências da infração foram de pequeno potencial ofensivo e também pelo fato da ONS ter implantado novos sistemáticos procedimentos para evitar a reincidência dos casos identificados pela fiscalização. Quanto à ANC2, a SFE identificou que houve o descumprimento do artigo 7º da Resolução 454, o INS emitiu TLPs com data diferente da sua solicitação, nos casos em que não foi possível realizar os testes de analisação, por pendência impeditiva de terceiro ou restrição sistêmica. Quando da solicitação pelos agentes do teste de analisação, e não havendo autorização dos testes pelo INS, em função das limitações sistêmicas, o INS comunicará ao agente esse impedimento e informará que pode ser solicitado o TLP, caso os testes não sejam liberados em até 30 dias, a contada a data informada pela transmissora. Assim, a data de entrada em operação comercial consta, a constar do TLP é aquela informada pelo agente com previsão de disponibilização da instalação. E se não existirem pendências impeditivas próprias. Posteriormente, quando cessadas as pendências de terceiro ou restrição sistêmica, o INS executa os testes para integração de impedimento. A figura baixa e lustra os procedimentos que estavam sendo adotados pelo INS à época da fiscalização. E aí nós colocamos duas figuras. A primeira é como de fato ocorreu, e a segunda é quando a gente entende que deveria ter ocorrido. Na primeira da figura 1, nesse fluxo de procedimentos, há uma solicitação do TLT e após 30 dias verificam-se que não é possível realizar os testes por existência de impedimento. Portanto, com 5 dias é solicitado a partir do 30º dia o TLP, com 5 dias é emitido o TLP. A partir do 30º dia o TLP, a partir do 30º dia, são retiradas todas as pendências do início dos testes. Portanto, o fim do teste está aqui nesse valor X. E X mais 5, mais 5 dias é emitido o novo TLP ou o TLD. Portanto, a RAP, ela foi paga do período zero, desde o início dos testes, até o valor da entrada efetiva do termo do TLD. No entanto, conforme o parágrafo 2º do artigo 5º e do parágrafo 1º do artigo 6º da resolução 454, caso o ONS não libera os testes, é facultado ao agente requerer, passados os 30 dias, a emissão do TLP, em situação em que o ONS terá prazo de 5 dias para a emissão, e a partir daí da solicitação do TLP, os agentes fazem o juiz ao pagamento da receita, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão ou autorização do anel observado pela transmissora. Então, isso aí é, de fato, o que deveria ter acontecido. Ou seja, a resolução 454 não é facultada ao ONS emitir TLP com outra data que não aquela de sua solicitação. A figura a seguir ilustra o tratamento correto estabelecido pela referida resolução nesses casos. A linha verde, novamente, mostra o período correto do recebimento. Então, portanto, a diferença da figura anterior para essa figura é que a RAP deveria ser paga a partir do 30º dia da solicitação, uma vez que, na data do TLP, mais 30 dias, houve impedimento para a realização dos testes, e não do pagamento retroativo aqui do início dos testes. O ONS argumentou que, a partir da vigência da resolução 454, realizou um amplo processo de revisão dos procedimentos de rede, considerando a referida resolução e da nota técnica 013-2011 e outros documentos. No âmbito desse processo da revisão de 2012, a firma que enviou uma minuta com a proposta de encaminhamento do assunto para a ANEL e, após algumas interações ao longo de um ano, aproximadamente, não receberam qualquer manifestação da agência em sentido contrário ao estabelecido na referida proposta. Com esse histórico, o operador buscou justificar o procedimento para o pagamento da RAP realizado. Também foi destacado pelo ONS que o artigo 4º da resolução 454 prevê a possibilidade da ANEL retificar o TLP e o TLD emitidos pelo ONS, inclusive as datas de início de cada fase, e que, até a realização da fiscalização, não havia nenhuma indicação quanto à ratificação do TLP ou TLD pôs descumprimento dos artigos 7 e 8º da referida resolução. Os argumentos trazidos pelo ONS não merecem acatá-los. Primeiro, porque não há dúvidas quanto à interpretação do normativo, ou seja, o pagamento da RAP é condicionado única e exclusivamente à emissão dos TLPs a data de sua solicitação, conforme a redação do artigo 7º, independentemente da realização ou não dos testes de integração das instalações. Em nenhum momento a resolução faculta ao ONS emitir o TLP com data, se não aquela de sua solicitação. Também não merece a curida justificativa do ONS de adotar o procedimento não aprovado ou não aprovado pela ANEL, e que consta em apenas uma minuta de revisão do submódulo 2.24.3. Também não é possível aceitar que o ONS pode ouvidar-se de suas responsabilidades pelo fato de que a ANEL nunca tenha ratificado os TLPs e que essa seria uma concordância taxa dos procedimentos, ora adotado pelo ONS. Ressalto adicionamento que os procedimentos do ONS identificados pela ANEL SFR na NC2 causaram prejuízos ao usuário da rede básica e consumidor de uma forma geral na medida em que realizou pagamentos em reservância ao disposto da resolução 454, que independentemente da penalidade aplicada, deve o ONS proceder a recontabilização dos pagamentos de forma a retratar fielmente o disposto normativo. Assim, entendo que o ONS deve atualizar a relação de todos os termos de liberação parciais emitidos e os valores pagos em desacordo com o art. 7º da resolução 454 para os casos em que não puderam ser realizados os testes de integração do empreendimento desde a publicação do normativo até a data de hoje. Essas informações devem ser apresentadas à ANEL para conferência e validação para proceder aos ajustes necessários na receita das empresas que receberam pagamentos quando do pedido do termo de liberação para teste, quando deveria ser a partir da solicitação dos termos de liberação parciais. Assim, concluo que a penalidade de imposto encontra aderência com a infração cometida pela concessionária quanto ao descumprimento de suas obrigações legais e que, aliados aos ajustes determinados na receita das empresas, atingirão o efeito coercitivo e sancionatório desejado. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0030.29.2014.42, voto por conhecer o número do aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pelo ONS, reduzindo a penalidade de multa imposto na alta infração 05 de 2015, de 23 de janeiro de 2015, no valor de R$ 85.442,40 para R$ 71.245,98, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. E determina o ONS que, no prazo de até 90 dias, atualiza a relação de todos os termos de liberação parciais emitidos e os valores pagos em desacordo com o artigo 7º da Resolução 454 e proceda à consolidação das informações juntas aos agentes nos casos em que não puderam ser realizados os testes de integração dos empreendimentos desde a publicação do normativo até a data de hoje e determinar a SFE e a SET, respectivamente, que avalie a conformidade das informações encaminhadas pelo ONS e proceda aos ajustes necessários na parcela de ajustes da receita das concessionárias de transmissão. É o voto. Em discussão? Em votação. Com o relator. Em voto com o relator. Com o relator também. Também em voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e numérico dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pelo ONS, reduzindo a penalidade de multa imposta no alto de infração 5 de 2015, de 23 de janeiro de 2015, no valor de R$ 85.442,00 para R$ 71.245,00. E também determinar ao ONS, que no prazo de até 90 dias atualiza a relação de todos os termos de liberação parciais, TLPs, emitidos e os valores pagos em desacordo com o artigo 7 da resolução 454-2011, e proceda a consolidação das informações junto aos agentes, nos casos que não puderam ser realizados os testes de integração dos empreendimentos, desde a publicação do normativo até a data de hoje. Determinar a SFE e a SGT, respectivamente, que avalie a conformidade das informações encaminhadas pelo ONS e proceda aos ajustes necessários na parcela de ajuste da receita das concessionárias de transmissão. Próximo item. Tchau. Tchau. Tchau.